...paradinha pra pegar o gelo... ...tô agindo... ...nossa queda de gelo... ...aqui o zenerleis... ...está abastecido... ...está prontinho... ...estila pra pegar o gelo... ...não, não tem mais nada ali... ...é só um teste... ...tô a mim também eu bati... ...tô tranquilo aí... ...tô tranquilo aí... ...tô tranquilo... ...tô tranquilo... ...agora tá tranquilo... ...quero ver amanhã... ...isso aí... ...